Sejam bem-lhes Diz-me É um regresso Vamos ter mais uma fase Sejam bem-vindos Vamos partilhar com os números Ouvem um tiro de partida, voz grave na entrada Dispensam-se apresentações, segunda parte da jornada Sejam muito bem-vindos, mixtape, mais uma fase Manos julgavam que eu ia ficar retido na base Assumo o controlo, havia dito Ficam fora de jogo se não entrarem no circuito Após vozes de apoio, outras de contestação Resta-me descobrir de que lado estás, irmão Agora mais a sério, não há remédio Seis faixas, vinte minutos de elevado mérito Farto de rimas artificiais Os sistemas tornam-se banais ao invés de naturais É um fracasso Chegou a hora de pôr os pontos nos is Sinto a euforia desse lado a pedir bis Isto agora vai bombar, coloquem a mão no ar Mixtape mais uma fase, a festa vai começar Mixtape mais uma fase, ixtape mais uma fase, ixtape mais uma fase Tirem lições que não aprendem na escola Aqui faz-se magia, rimas saem da cardola À primeira vista, dizes que não sou artista Isso é dor de couto ou possivelmente és autista? Fiquem ligados, permanentemente atentos Iremos continuar a partilhar estes momentos Boa gente, tamo juntos até ao último minuto Carimbo de qualidade, nota máxima no produto E à segunda tá a bombar, coloquem a mão no ar Mix take mais uma fase, a festa vai começar Sejam bem-vindos Mix take mais uma fase 2.009 Mix take mais uma fase 2.009